E vamos de bom dia porque sim, vamos de bom dia porque sim, um cafezinho da manhã, vamos de omelete com ovos e tudo, e um teijinho do lado e um suco de mamão. E vocês são lindas, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. E aí meus amores, me acordei hoje de boinha, viu, tô comendo aqui um omeletezinho, hum, minha saúde mental já em dia, assim que eu me acordei recebi uma mensagem de alguém me criticando, já mandei tomar naquele lugar, que é duas letrinhas, C, U, que eu não sou obrigado a nada. O suco de melão refaz a flora, é de mamão, né? E amei, foge do Iguaçu, pessoal do Paraná, como eu sou uma pessoa do Sul, né, que vocês sabem que eu sou do Sul, mas eu vivo do Nordeste. Aí, gente, é isso. Aí eu vou pro Nordeste, já tô vendo, minha filha. Praticamente hoje a noite toda e a metade da madrugada dentro de um avião. Porque de São Paulo pra Pernambuco, é três horas dentro do avião. É babado. Mas eu sou viajada, gente, vocês sabem que eu já tô acostumada a passar por essa situação, entendeu? Do nada tô com vocês, do nada tô em outro estado e assim vai. E quem sabe aparecer também viagem pra fora do Brasil também, né? Porque cada um tem o que merece e eu amo vocês. Obrigada pelas pessoas que gostam de mim, que estão sempre comigo, mesmo sendo boa ou insuportável. Vocês estão sempre me defendendo, vocês estão sempre comigo, entendeu? Porque vocês são lindas. Eu amo minhas hienas, que eu tenho uma mania de chamar meus seguidores de hiena. Que meus seguidores são, pra mim, umas hienas. Porque quando mexe comigo, quando alguém faz alguma coisa comigo, atacam em bando. E quem gosta de mim de verdade, sempre vai me defender em qualquer tipo de situação. E nunca vai resistir de mim, sempre vai ser seguidor da Bianca Nicole. Dependente da situação que seja. E quem me conhece de anos e anos e anos, gente, tem mais pessoas aqui que eu tenho mais... Negócio na frente aí. Peraí, viu, gente? Peraí, que eu me perdi. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Aí como é que eu faço conteúdo pra vocês? Aí eu fico desequilibrada, eu perco o perfil. Aí eu fico nervosa, tô ali. Aí eu já perdi o conteúdo pra conversar com vocês. Bom dia, porque sim. Porque tem seguidoras também aqui, que não gostam de mim. Mas tá aqui, no meu direct. Ou me assistindo. Aí quando tem algum... Algum tipo de situação de probleminha... Aí fica... Oi, amor. Aí fica metendo cacete em mim. Mas eu nem confiança, nem confort. Entendeu? Nem cartaz. Olá, meu bem. Se vai ser com medo, eu não quero. Não, quero não. Obrigada, viu? Excelente dia pra vocês. Olá, amor. Aí eu nem confort, gente. Eu não dou nem cartaz. Aí fica o me acabando, aí não sei o quê. Mas eu não sei por que me segue. Eu não sei por que me segue se não gosta de mim. Porque se eu não gostar de alguém, fia... Eu nem sigo. Eu não quero nem saber da existência dela. E é fácil. Ih, eu tô tão preocupado, Davi. Eu tô tão preocupado, Davi. Oi. A coitada da véia, rapaz. A coitada da véia. Desde a época que a véia bombou comigo. Botaram uma olhada na véia, gente. Que a véia caiu. A véia levou uma queda na frente da Casa da Barra. Lá na Barra de São Miguel. Que nunca mais a véia teve saúde nas pernas. Entendeu? Já tomou todo tipo de remédio. Mas isso é coisa espiritual. Que eu disse. Ah, véia, véia. Toma um pão de sal grosso do pescoço pra baixo. Porque essa Casa da Barra é recado. O que tem de olho grande, minha filha, é babado. Gente, a véia levou uma queda. Que até hoje o maior cotó da véia torre. Vocês tão brincando, hein? Com o olho grande. Aí a véia disse. Bem que essa rapariga dessa bia que a Nicole disse. Ia dar errado. É babado, viu? A senhora velha. E a Vanessa. Essa fazenda, viu? Essa fazenda vai ser babadeira. O casão. Recado que o Carden comprou. Não foi, menina? Sem quantos milhões. Se vocês tão nervosas. E nervosos. Pra que comece logo. Imagine eu que são as próximas pessoas. E como é que vai ser. O que é que a gente vai fazer ali dentro. Porque vai ser babado, viu? Desde aquela fazenda com aqueles bichos. Aquelas coisas. Vai ser babadeira, viu? Menina. Tava vendo os vídeos. Do recomeço da casa da Barra. Vanessa era até novinha. Mas sempre foi estranha, rapaz. Assim que a gente começou. E agora que ela tá estranha, né? Oi, Deus é muito bom, viu? Deus é muito bom na minha vida. Porque às vezes, gente. Cadê o chocolate? Porque, minha filha, eu passo cada aperto, viu? Assim. Aperto não é necessidade, não. Graças a Deus. Nunca passei, não. Mas recado imprensado. Oi, meu bem. Não, não precisa, não. Não, tá bom. Muito obrigada, então. Só quando for com a limpeza. Quando se retirar aqui, tá bom? Ah, ok. Depois só a boquinha... Tá, tá certo. Tá, obrigado, viu? Aí, gente. Eu passo cada aperto também, assim. De situações de alguma coisa que... Se eu pudesse pegar um tijolo de oito furos e meter na cara de alguma pessoa, eu fazia isso. Porque é babado, viu? É a paciência. E vamos de chocolate pra acalmar. Hum. Hum. Menina, como Vanessa tá uma nova mulher. Tá uma linha Sandy Júnior. Olha como me faz. Fiquei tão bomba. Fiquei assim. Quando ele te pegar. Eu tô passada. A mulher chupa cabra. Tá evoluindo. Palmon desenvolve para... Gente. A palmon se desenvolveu. Mimi. Eu agora estou bonita. Mimi. Eu tô passada, gente. Você se lembra da palmon? A plantinha verde de Digimon. Mimi. Eu tô bonita. Eu aqui no Paraná. E fojo do Iguaçu. Finíssima. No ar-condicionado. No 17. Nem confort. E vou nessa apaixonadíssima. Hoje eu vou passar a noite toda viajando no avião. A madrugada também. Sentido Nordeste. E é isso, né? O amor é tudo. O amor é tudo. Só pônei que não ficou bonita depois de apaixonada. Comer o seguidor da pobre. Ai, ai. É babado? Ai, pônei, bichinha. E a Vanessa apaixonada disso. Ai, é muito bom estar apaixonada. É tão bom dar mensagem. Fazer ligação, dar cheirinho no olho. Gente, Vanessa, você tá acabando comigo. Eu só elogiei. Ela não entende. Meu Deus. Cadê o sujo do Brasil? Gente, cadê o sujo do Brasil que não tá em dia? Eu só disse que ela tava em uma linha Sandy e Júnior. E ela veio me atacar? Gente, o que que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. Gente, veja os próximos históricos. O que é que Vanessa disse comigo? Eu só elogiei ela, que ela tá uma nova mulher. E ela me agrediu no direct dela. Gente, eu até me assustei. O que é que tão dando a Vanessa que ela tá meia... Ela tava bonita nesse instante. Ela tava parecendo que tava debaixo da ponta. E o que é isso, Brasil? A Nicole, boca de chupeta. Eu sempre fui linda. Sempre fui gata. Agora, se você não concorda com a minha beleza, o problema é seu. Se você não tem a beleza que eu tenho, você tem a bunda de silicone. Além de ser de silicone, gata. É a trepada lá em cima. Os peitos chegando na garganta. Agora, meus peitos nem não chegando na garganta, nem eu tenho a bunda de silicone não, viu, amor? Agora, você é toda montada. Uma coisa que eu não sou montada, gata. Gente, eu já decidi que eu não vou pra essa nova temporada da Fazenda da Casa da Barra. Porque eu não sei se as vacinas de Vanessa estão em dia. Essa menina me deu uma dentada, entendeu? Dá um sarah morreu onde ela me picou, onde ela me mordeu. Entendeu? Eu ficando acrosado aí. Eu não sei se o cartão de vacina, Entendeu? Dessa menina tá em dia, né? Tá em dia. Porque a qualquer momento, esse animal peçonhento pode me dar uma ferroada e eu ficar acamada em cima de uma cama. Entendeu? Gente, eu não disse nada. Vocês viram que eu elogiei essa mulher fraca de feição. Tô aqui numa vista, num hotel Lúcio Osermo, que a diária é dois mil reais. E essa super cabra me agrediu. Gente, eu não disse nada com ela. Eu só disse que ela tava uma linha Sandy e Júnior. Gente, isso é sério. Vocês ficam rindo aí do outro lado da telinha? Mas são dois animais sem medicação, sem cartão de vacina. Vanessa e a senhora velha. Vocês pensam que é brincadeira? São duas contra uma. Ainda de extra tem a rocobola de bosta. Gente, é babado. Vixe Maria. Ainda tem uma ratazã na cima do peso. Se pisar no misto, a gente pega a eletrospequirose. Eletrospequirose. Vixe Maria. Ou se dá uma dentada da granguena. Gente. É muito ataque. É muito ataque. É muito ataque.